O que você tá fazendo? Deixa essa coisa pra lá, vamos ver coisa bonita. É, é, é. Mas tu sabes que tem na Netflix, de como prosperar no seu negócio, como fazer pulseira, como fazer... Eu acho que não tem na Netflix. Tem, tem, tem. Eu já vi que era uma criança, e a minha série favorita também é a da Netflix, é o Jovem Celton, né? Ele é uma criança inteligente, eu achei que é um resultado muito bom. Eu já acabei, tô na terceira ano, e vou iniciar a sétima temporada. Eu já vi até sexta. O Jovem Celton, né? Celton. Daquele que era um seriado... Um menininho que eu li 12 anos, que ele recebe faculdade, porque ele é muito entendido com o Ayrton. Tipo o Ayrton. Ele sabe coisas que... que ninguém, ninguém sabe. Daí eu gosto de aprender com ele. Que Deus!